A Justiça belga confirmou esta noite a detenção do último fugitivo dos atentados de 13 de novembro em Paris. O belga de origem marroquina, Mohamed Abrini, foi capturado nos arredores de Bruxelas ao início da tarde. Abrini tinha sido identificado pela polícia francesa como o homem que teria dado apoio logístico aos bombistas do Estádio de França do transporte ao aluguer de casas. A polícia encontra-se ainda a investigar se Abrini seria o homem do chapéu fotografado com os dois bombistas do aeroporto de Bruxelas. No total, cinco pessoas foram detidas, entre as quais Osama Krayem, que a polícia continua a investigar se se trataria do segundo homem do atentado contra o metro de Bruxelas, como afirmou o porta-voz do procurador belga. O país mantém-se, no entanto, esta noite em alerta terrorista de nível 3. Desde os atentados do mês passado, em Bruxelas, a polícia deteve no total 14 suspeitos, desde os quais permanecem em prisão preventiva. Segundo o correspondente da Euronews, trata-se de um avanço importante na investigação aos atentados de Bruxelas.